Janeca? Oi Peraí Pronto, pode começar Ao meu redor, eles ainda esperam minha falha Vão me ver A minha firma milionária Vão me ver 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 Obrigado ao desistido por contribuir para o meu resto Minha velocidade nunca falhou em nenhum Mas ainda Low Vão me ver Danger The make If Modes No Piano É Piano O mundo requerce ordem e a vitória requerce unidade. Para que sejam bem aqui, mano. O mundo requerce ordem e a vitória requerce unidade. O mundo requerce unidade. O mundo requerce unidade. O mundo requerce unidade. O mundo requerce unidade. Opa, velho, tô vendo ninguém. Tem cara aqui, eu acho que ele tá subindo, tá subindo. Tá aqui do lado, esse arrombado. Oxalane, tá sozinho, velho. tá aqui ele tá de baixo tá de baixo tá em cima ele tá em cima tá em cima bora subir ó lá tá marquei eu tô vendo também chega chega ele tá no canto aqui agora bora bora já era é doido mesmo eu pensava que era só uma achei que você não falou que tem contagem vou voltar aqui ainda volta aí volta aí eu shall have my vengeance oh my i revived vamos dar o cara aqui que ele tá aqui sozinho dentro da casa o cara matou ele olha aí embaixo tá meado ele vai subir subir no ódio mata janeca tá um tiro vai ter um tiro oh acho que o cara matou acho que o cara matou ele i sense danger level 2 ristorm shield ristorm shield i sense danger haha i never hit ristorm shield É hora de voar! Reloadando! Quer que eu saiba? Não é tão fácil! Ela está usando o kit med. Precisa de alguma ameaça de SMG. Eu senti o perigo. Reloadando! O atirar vai começar rapidamente. Apenas o atirar! Apenas o atirar! Ei, galera! Vem aqui! Ei, galera! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Apenas o atirar! Reloadando! Reloadando! É dois! Tô subindo aqui! É dois! É dois, né? É dois aqui na casa da frente, na pingue rosa! Tô subindo aqui! Tô subindo aqui! É, não é isso que tá aqui não! Tem dias aqui comigo, tem dias aqui comigo! Tô indo pra aí! Tá aqui em cima da casa mesmo! Tá aqui em cima da casa na hora que eu pulei! É dois! Por que? Airdropo entregado. Reloadinho! Restorando a shield. tá aqui é uma senhora correndo lá no rosa lá pegou já tá subindo aqui dentro da casa está aqui tá aqui na frente munição vieram aviado e olha a janeca o fio janeca pôr janeca clica janeca clica janeca calma tá seguindo deixa ela lá eu tô relando vou morrer olha aí não vai clica rápido agora vai clica clica calma a viajar mais de relance acho que dá para salvar na hora que ela essa arruma de que tiveram o meio da tua vida você dá para salvar da sim dá tá aí ó tá batendo nada o gás então só eu tô só com que ele se tá ali ó eu falo na tua caçadorza é boa a porra tô sentindo já eu também tô sentindo eu tô aqui tá aqui tô com um que era é pra cá vindo aqui vem aqui os cara tá matando os cara aqui ó eu tô indo para mim eu matou lá um robô esse é mais tarde esse aqui demais chega porque ela aqui ó espera aí vem vindo fica aí eita porra se esse negócio pegar em mim eu morro e você não quer tá rolando aqui não viado deixa pra mim tua vida tá relejar tu não é burro isso meu meu procura aqui ó eita vixe quase que bicho pega em mim mas e aí existem aqui deixa pra cá chega pra cá chega pra cá que eu tô com que tá aqui ó o papo a decada da carrega da corrected feliz 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 Caralho na esquerda aqui Caralho na esquerda comigo, Jansson Mata ele, tá meado Boa, janeca Clica, clica rápido em mim Clica em mim Não rila não, velho Ah, não, é Rila, rila 1 Rila 1 e clica Agora clica em mim Isso Relaxa, relaxa Pega o kit Tem kit não, ele Eita, tem kit não Morri, morri, morri Morri também, tá Ah, era Esse cara tem kit não Eu já vi Só vi Líder Reload Comin' Up There's a stock here Level 3 Supply ship In route There's a Jupiter 6 Assault rifle Here I'm busy bandaging This place This place is dangerous Careful Not getting Shield is ready to go Enemy attack Start delivering Air dog Airdrop delivery Reloading Silky smooth Baby This place is dangerous Careful Not to get Burn Reloading Still activated Let's move here Hey guys Come over here I sense danger Let's move here Eu estou indo! Eu vou ter uma tripa seca! Eu vou ter uma tripa seca! Eu vou ter uma tripa seca! Vamos lá! Começam a deslubrar aeronaves! Eu estou aqui para te salvar! Eu vejo o perigo! Eu vou ter uma traga! Eu vou ter uma traga! This place is dangerous! Até mais! Acabado! O que é isso? 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 E essas, acho que essas são todas as minhas agora. Essas são todas as minhas agora. Ela está diamante, não é? Qual é a onda? Tem um cara que está com a kawaii. O Alisson. Todo mundo quer ganhar, então quem vai perder? No avatarium. E aí E aí A Veja Na forma quente Agora temos chegando quando chegarmos. Un� B�네 Té Já Té Té Já Té 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 Não tem arma aqui não, velho. tem a cara aqui tem arma derrubou o capão do caralho na cara de 12 eu quero cair aqui embaixo tem outro cara vira e tem um lá embaixo essa arma é horrível tem uma senha aí sem arma derrubar mais um aqui e aí aí e aí e aí um cara em cima da casa se ana já então essa do ebolano faz o balaneteiro olhar a casa do robô namo que calma está em cima aí no canal atrás de você na eu vou atrás de você doutor vai morrer já não é cá hoje tem mesmo ter uma de cara aqui ó ouvir que você tá vindo aberto você tá vindo aqui não aberto aqui comigo tá comigo aqui de trás das nossas costas aqui robôzinho aqui ó minha dá um tiro de um capa doido a minha doido não tira onde já derrubou aí a viada aqui tá rilando tem pai como inferno roubou filho da puta não tem deus comigo deus comigo tô vendo lá só o tiro para quebrar com o outro dele para enviado morri tem dois e dois morrer também é três velho hora que aqui ó vou sair daqui correndo após eu vou morrer o que o que pôr isso aqui amigo tem como correr não tô correndo tô correndo aqui ó tem a três com o robôzinho aqui ó eu tô correndo com o robôzinho aqui tá vendo não tô conseguindo ela tá ressuscitando ali velho cara ruim eu sou mais ruim ainda e aí eu nem um eu não sei que você não tem que vergonha também não tem que vergonha a mancate a casa que pôde é eu vim só assim um ero aqui ó oi tó assim dá um tiro esse cara boa que é o doido valor mulher cara me safou aqui ó Eu vou ter um tiro, my vengeance. Eu vou ter um tiro, my vengeance. Cadê tu? Tinha que me ressuscitar aí. Tem uns três caras lá comigo. Já morreu, macho? Tá. Com três kills aqui. Eu tô ruim hoje. Olha o cara lá. Tem muitos caras que vão ficar aqui mesmo. Caralho demais. Deixa os caras sair de lá. Os caras estão atirando em tu. Vamos ruxar aí, vamos ruxar. Eu vou correr daqui. Acho que vou ficar aqui. Dá pra me fugir aqui. Dá pra me fugir aqui. Sabe que a bexiga eles iam dali? Não tá saindo daí pra entrar em carniveia. Tem outros caras aqui? Eu tô indo pra cá. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aí na linha, pô. É mesmo a arma de cara. Ai. Melhor ter ficado lá. Morria. Eita, morri. Ai. Eita, a movimentação da porra, Juneca. Um novo Reaver já chegou. Robôs também benefícios de shield. Kit, 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 kit. Kit, porra. Quero kit. Tô sem kit e agora fodeu. Vai pra casa da esquerda aí, Lerdo. A casa rosa ali na esquerda. Aí não, isso foi pro lugar mais difícil, macho. Não é burro, vc. Tu sabe o que fazer aqui? Morrer. Vai morrer. O cara vai ruxar aí, ó. É só um, vamo viado. Peraí teu amigo. Peraí teu amigo. Pulou. O robôzinho que separou. Deu um. Peraí só, não dá pra você ir matar ele. Não é porque meu amigo é burro, macho. Mais dá pra me matar quem ainda. Finaliza. Meu amigo é burro. Todo é otário, arrombado. Ela disse que o cara... Não, Juneca. Acorda, esses é otário. Não, Reaver, só a gente tem que matar esses caras. A pau, porra. Tu vai ver. Já era. Quê? Não, eu tô falando com o cara não. Eu tô falando com esses caras aí. Os inimigos, macho. O cara já morreu, foi? Tá. Ui! Já morreu? E quem tá morrendo agora é eu aqui? É só um com tu, Juneca? É só um, vói. Esse cara vai matar tudo aí, vê? Calma. Olha, ele ativou uma desgraça dela aí, ó. Que? Ativou alguma desgraça aí que eu tô escutando. Eu vou descer, eu vou descer não, macho. Olha, ele correndo, olha, ele sozinho, ó. Não, dá certo, não vou não, macho. É só um, é só um, macho. É só um, macho de cara atirando aí, ó. É só um, os caras mataram ele. Eu vou correndo aqui na linha. Eu vou correndo aqui na linha. Os caras não estão me vendo? Eu vou correndo aqui na linha. Os caras não estão nem me vendo, mano. Eu vou aproveitar, mano. Adeus. Perugai. Ainda bem que eu tô escrito. É perugai, é José? Perugai. Calma, janeca. Se não é bom, tu tem que matar os caras sozinho, macho. É, tem cara ali também. Fudeu, macho de cara todo canto, macho. Não, porra, eu fico aqui. É o perugai. 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 Eu vou morrer no gato aqui, tu vai ver. Eu vou perugai. Ah, cara demais, mano. É cara de todo canto, macho. É cara de todo canto, macho. Eu vou matar esse cara todo canto, macho. Eu sou de raiva, mano. Estou com uma das caras agora. Estou com raiva aqui. Depois que eu... Ah, ah, as caras, ah, 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 ah. Eu vou atirar não. Vai perugai, janeca. Tu vai atirar aí tu vai morrer, macho. Agora já era, tu morreu mesmo. Pula, pula, pula. Pula o fogo. Oh, sim. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. aqui ui tem cara ali já quem vai ficar aqui? bichilas parece com o cara essa pôr do caravai o cara ali, ah algo doce não, dá certo não, achei que vou jogar esse jogo mais não, bota no canto do caravai tem cara, foda, vamos matar o cara aqui, tem que dar sorte quem me viu, me viu vai direto, vai indo, vai indo, vai indo eita, já era, o cara tá lá na ponta lá na ponta, na esquerda não te viu não, não te viu não não te viu não, vai vai janeca vai andando janeca rápido, voa a desgraça, você não tem bagulho de voar não dá uma porra aqui agora não sei, vai me ver vai aí pro baixo, sai dessa água o computador de afora daqui o que porra é isso aqui o que porra é isso o que porra é isso o que porra é isso safadeiro ficou tudo preto a tela já pega na direita, já pega na direita se tu sai viva pega na esquerda, que direita é? aí a esquerda todo難o pulou, 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 pulou pulou, janeca é a Mitte vai falta Ah, é Sí Eu vou adicionar um doente aqui. Peraí, janeca. Eu vou chamar um cara aqui. Ah, eu quero comprar. Como é que o cara consegue ir aqui? Pra comprar esse personagem. Jogando. Não, pô. Joguei bem pouquinho já. Jogou mais quatro de apartinhas. Não ganhei nada ainda. Vou procurar. Parece que tem alguma coisa pra coletar aqui. Conquista. Bora ver aqui. Medalha. Só coisa rinha. É desgrava. Eu quero ouro. Eu quero ouro, Garena. Eu joguei mais uma partida aqui. Eu matei tudinho. Eu salvei Alfred. Eu fiquei correndo pelo lugar. Mas pode ir pra lá e pra cá. Pergunta lá na live. Mentira da peste, menino. Põe nada. Não consegui no ouro. Sete de setenta aqui. Ó, consegui cinco diamantes. Também. Tô merecendo. Jogo aqui só desgrava. Mais de mil partidas aqui. Acabou. Pô. Quero mais. Eita que horror. Ah, é. Eu vou conseguir, meu personagem. Acabou. Vinte e nove mil. Se isso foi quarenta e cinco. Feito o rét. Não, 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 não. Você não quer se culpar, né? Tô. Vou chamar um cara aqui. É, Alba. É, Alba que tá aqui. Se culpando. Tô, mano, não aceitou migalha. Vão me ver voando. Essa porra. Goiás que deve ser essa. Ah, mas. Mano, não, não. Consegui um giro grátis. Apoio e nove diamantes agora. Bora, Pedro. Que desgraça é isso aí? Vou chamar um cara aqui. O nome dele é Pedro Link Park, tá ligado? Quando tu for falar com ele, tu fala assim. Link Park, bora Link Park. Vem comigo. É, Alfreca. É sério, velho. E se o cara sabe jogar, não sabe? Tá. Se não saber, pode ir para o disco. Joga que só bexiga, macho. Não quero bucetinha, não. Joga que só bexiga. Só dá capa. Só na cara. É, pô. Quem que não dá capa aqui? Quem que não dá capa nesse jogo? Não, muito, muito difícil dar capa nesse jogo aqui. Por que tu só tava dando peito ali no cara? É, pô, tava? Porque eu tava no desespero. Esquadra, mais de 10 esquadra aí do meu lado, pô. Vou ficar quieto. Vou ficar dando capa, só mostrando. É. Mas tu tava indo por aonde? Perugás. Perugás. Vamos falar desse jeito, hein, macho? Tua língua pegada, hein? Só para... Porque eu quero, né? Pelo gás eu sei falar porque eu... Eu quero falar a língua. É pelo gás, né? É pelo garrinhão, mano. Então... Então, pelo gás eu sei falar, né? E por que tu falou perugás? Porque eu quero. Eu só falava almoja. Sabe que tu devia ser, devia ser humorista, né, Néca? Tu não é humorista, né? Eita, quer mochila, hein? Escolher uma mochila aqui? Ah, quem tá ganhando negócio aqui pra... 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 Tô chamando miserável, ele não quer aceitar? Tão, mano. É o Link Park? Link Park. O nome dela é Link Park. Pode chamar de Link Park. Link Park? Que boteza ali, me arrastando pra cima, 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 me arrastando pra cima. Meu Deus, pode dar uma... Nessa casa eu vou começar, mano. Vou dar uma bora da desgraça, mano. É aí, hein? Bora, Link Park. Que bixiga pra demorar, mano? Ha, ha, ha. Baixa essa porra aí, parceiro. Vamos jogar aqui, gameplay. Balitas. Baixa essa porra aí, parceiro. Vamos jogar aqui, gameplay. Balitas. Deixa eu montar o grupo aí, Janeka. Fica só. Fresh and exciting. Maggi's favorite. Bordão. Bordão. One's plenty. Olha aí, Janeka. O que é que passa? Você não tá fazendo o que aqui? O jogo voltou ainda, macho? Bicho pra demorar? Aí pra lá, eu tô percebendo. Cadê o Albert? Tá dormindo, safado aqui. Não é o Albert não, pô. É meu primo, tá ligado? O Janeka é o nome dele. Tem que botar o nome aí, Betarrenta, então. Bota teu nome aí, Janeka. Por que não? Betarrentas. Bota teu nome aí, bota teu nome aí. Como é que bota? Clica lá no teu nome lá na esquerda, lá. Ah, tá ligado, já vi. Tem que sair do esquadrão pra... A bichada. Ó, se liga. Pera aí, não sai agora, não. Fala. Tu coloca Janeka HS, tá ligado? Não, vai falar. Bota aí pra ficar legal, velho. Como é que sai aqui, velho? Do grupo, por que cê saiu? Como é burro demais, velho. É só você apertar lá na... Aperta ali na direita, tem o teu nome, tá ligado? Tipo, tipo, Betarrenta HS. Eu sei, eu tô falando como é que sai. Tem que sair do... Ah, mesmo? Tem como aqui. Betarrenta HS. Você é burro demais, né, cara? Janeka. Delas. Vai, Janeka. Não dá esse nome aí, homi. De antes, sou oito e quatro. Oito e quatro de quê, homi? Não. Oito e quatro. Vai, começa. Você nem dá, você. Vai, começa, gente. Só falta Link Park, né? Sabe? Tudo bem da vida ou o que é Park? O que? O que? O que? Qual é o nome dela aqui, homi? Ele é o número com Alfred, eu não sei. É Alfred. 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 O que é o número? O que é que é Park? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alfred está fazendo um negócio ali com a coisa Está escutando ele falando? Está indo para a água Cadê tu? O que é isso? 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 A Fred tá falando com O Mauro daqui a pouco, velho Esse é o meu negócio A Fred tá falando com Ele tá se mexendo, tá? Oi? Ele tá se mexendo? Não, olha o caralho, dois caras Derrubei um Boa Alphrod já morreu Ele quitou, eu acho Ele quitou, deixa eu ver Ah não, ele tá lá ainda Ele voltando lá, ele já morreu Foi, foi ter que ativar isso aqui? Olha o cara aqui Derrubei Ele tá parado Ele tá, ele tá, ele tá aqui ainda Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá Oh, cara, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá Ele tá, 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 ele eu acho que ele tá parado demais né é mas que ele tá vendo ali a tela que ele tá do lado o teu nome falando tô ouvindo ele falando tem cara aí não 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 tá fechando a arminha aqui vamos atravessar aqui isso aqui pro outro lado não tem nem como por aqui eu acho o cara lá na frente lá no fundão eu acho que já tá com uma grande a verdade que eu acho isso eu não sei mas não é Ele já morreu já, velho Ó, tirando aqui nós Vai tirar o meu colete Tá debaixo, cuidado aí Tira o meu colete Sai dessa arma e eu mato aqui Eita Eita que arma é essa, velho Meu irmão, tô aqui no chão Eu não tô sem colete, só um tirinho, amor Desculpa que eu deixei vocês aqui Que titã E depois quando esse cara sai dali eu volto pra ajudar tu Tô sozinho aqui Hello lovelies, eu tô aqui Voltou já foi Ah, voltou já Quase que tu não consegue voltar mais Depois disso aqui eu vou lá conversar com ele Ver se ele vai voltar ainda pra jogar Tá Vem cá Vem cá por aqui, Deus Ó, divino Tem que ter um metal a dura, velho Tem que ter um metal a dura Tem que ter um metal a dura Tem que ter um metal a dura Tira o capa dele, tirei, tirei o coro dele Eita, tirou morto também Calma, eu tô regalando pra ir pra ir Tô indo Cuidado nas costas Mata tu Vou lá falar com Alfre Tá Airdrop delivered Tira o capa dele 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 Vale disse Aplausos Aplausos Hand drop Delivery O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Não se preocupe, a verdade sempre vem. Vocês ainda estão se sentindo depois de chegarmos. Esse homem tem que gravar naquele canal de mil e poucos inscritos, acho que esse homem consegue mais. Que a live desse homem fica em última live. Depois só montaste pra você não ver. Que os cara vê logo na cabeça, macho, tua live. Tô fazendo live aqui pra zoada. E por que tu não grava a live sério, macho? Daquele outro canal que tem mais inscritos. Tu vai ver, o cara vai começar a assistir, mano. Tendo aqui só pra zoar mesmo. Tá, ninguém tá vendo pra zoar. Pra depois ver minhas jogadas. Depois tu testa naquele outro canal lá. Bom pra tu ver, tu vai ver. Como os cara vai começar a te assistir. Seu canal fica lá pra última, macho, ninguém vê não. Morri? Caiu todo separado de mim, macho. Peguei um arma agora que dá pra matar ele. Ele coletei. Tem um ataro ali em cima. Não. Tem um ataro ali em cima. Não vai me atar. Não vai me derrubar. Tem um ataro ali em cima. Já era? Eu dei, não bugar não, teclado. É o teclado, macho, de alvo. Tô com um de vida, eu vou morrer o cara aqui, detrás da gente, detrás da gente. Vou relar. Ele vim? Deu covê. Tô relando. Tá indo, tá indo, aí, 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 aí. Você vai matar eu, só um tiro. Só um tiro ele. Esse aí. Sem munição, tô sem munição, velho. Mata os caras, tô sem munição, monta o cara. Que é foda. Peraí, tô. Vai salvar a minha aqui, velho. Morrer de novo, velho. Derrubei um. Pô, janeca. Proclamando alguma barra SMG de win. Um novo reaper chegou. Bono de vida. Um dança de survival. Ajuda, janeca, tô sem bala, velho. Calma, tem cara aqui pra ele, comigo. Puxa outra arma. Mas tá tudo isso, é arma? Tô sem... tô com um SS, velho. Aí, tá indo pra aí, tá indo pra aí, tá indo pra aí, ele tá indo pra aí. Estou usando o kit de medicina, estou se concentrando. Estou usando o kit de medicina, estou usando o kit de medicina, estou usando o kit de medicina. Bom, vou bater agora, vou ver se minha revistas estão me chamando aí, eita, caí com um CARAQUI me desde da casa, mas vou correr já, tô por aí. Esse não é meu estilo! Esse é o fim! Não deixe ele subir para trás! Inscreva-se. Aplausos. Desenvolvido. Tenta correr daí, tenta correr daí velho, depois tu volta. É, mete o pé, mete o pé. Tenta lotear, pegar umas coisas aí, a coleta. Tem um pão ali, ó. Comece a dar airdropes. Airdropes a dar airdropes. Tu pega aquele trampolim, velho. Vai pela esquerda e pega o trampolim. Vão, cara aí, ó. É bota, é bota. Vai lá, vai lá, é bota, velho. Agora pega a esquerda, vai rápido. Tem que ir rápido, velho, senão não dá pra me salvar, não. Vai lá, tá ligado o bagulho de que pula, vai lá nele. Aí não, aí não tá indo reto dos caras, velho. Agora já era, os caras viram tu. Tu sabe como é que usar o teu poder, né? Não. O teu poder é no Z, Léo. Quando chegar o cara tá perto do Z, quando ele estiver perto de tu, tá ligado? Uhum. Aí tu vai ativar tua bolha. Vai indo pro meu corpo, vai pro meu corpo, dá pra pra tu me salvar. Vai indo, vai indo, vai indo. Pode ir, pode ir, pode ir no meu corpo. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ative o Z, agora, ative o Z, ative o Z, ative o Z. Ative o Z. Cadê, cadê? Ah, cadê o Z, Léo? Cadê o Z, Léo? Eu não sei se é no Z ou é no botão de cima do mouse. Acho que é no botão de cima. Tem que relar. Ui, tava bugado o meu ping, macho. Olha aí embaixo, aí aparece, eu acho, em tu. Ah, morri, já morri. Tá ligado. Tá ligado, né? Meu ping tava... E a morri ainda vai citar. Tá ligado, mas tá ligado. O Z, é claro, mas tá ligado. Tá ligado, não. Tá ligado, tá ligado. Tô falando, é que é o Z, é claro? O Z, é claro. Tô ligado, peraí. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu não gosto dessa história. Tô ligado, tá ligado, tá ligado. Aperta aí, configuração. Apertou? É o quê? Teclado e mouse lá na esquerda, tá vendo? Uhum. Agora tu vai... Ah, tem o nome vincular tecla. Tu aperta vincular de tecla personalizada, apertou? Yeah. Agora tu vai... Deixa eu ver aqui. Tá vendo o nome batalha? Tem como apertar, não. Tô apertando, não tem como nenhum. Tem como não com o macho. Se não, eu tô apertando vincular de tecla personalizada. Eu tô apertando, mas tá aí, não. Aparece o quê? Nada. Eu tô apertando, eu aperto todo o botão aqui, dele, não vai nem. Seu cu, viado. Porque você não tá sabendo botar. Porque tu tá usando os personagens, mas tu tá usando a habilidade, né? Bora iniciar a partida, que eu vejo lá dentro. Eu consegui abaixar algo como Álvaro, né? Eu digo que já bicho, agora. Alfred. É não, que eu vou pegar o DDR-3, macho. Todas duas. Como é o nome? Eu vi lá. DDR-3. Eu fico, macho. É DDR-3, mas só o Azul, que não deu pra ver agora, não. Azul. DDR-3, só. Azul, galera. É, é. Acaba pra cá, mas não deu pra ver, não. É Azul. É Azul. O show está chegando a começar. E o Sunil, ele faz o trampolim e pula. Eu acho que eu vou comprar ele, que eu guardei a habilidade do Kit. Sorry, é. Ele não tem a habilidade do Kit não, bichalã. Tem esse que tá aparecendo aqui, na frente? Eu vou. O bichinho de cura dele, igual a mamoya. A habilidade de cura não, eu acho. Eu tô com quase 30 mil, eu tô com 29 mil, 60 mil e 60 mil. Olha. Oh, já começou. Veja como eu brilho. Janeca! Oi! Depois tu te amostra onde é que é. Vou pular em Carnival aqui. Vocês estão ainda sentindo depois que eu die. Aonde? Carnival. Carnival. Cadê teu... Ah, tô vendo. É Carnival, imagina. Carnival. Tem pouquinho um cara aqui, ó. Tá escondido já. Tô conexando. Cara demais, cara demais, macho, aqui, você só cai onde tem muito cara Ué, agora eu me roubei todinho que eu tô sem arma Esse cara tá mais vindo pra cá passando de mim Ó, tem aqui, ó, eu morri já, ué Se eu morro só faz bosta, macho Vamos só ficar separado, macho Eu nem cliquei Eu nem cliquei, não Eu vou cair perto de tu aí, deixa eu me correr demais, macho É uma bosta, velho É, foi, mãe, é essa Depois que eu topo eu dou com ela Estou subindo em cima da casa aqui Estou aqui em cima da casa Vou pegar esse cara que tá aqui do lado, ele tá sozinho, tem dois Peguei a doce, vai ver eu jogar com a doce Tá aqui por aqui, ele Tá correndo, tá correndo Ele já sai daqui já de cima, ó, ó, ó Já tá agafado, não sei onde Correu, correu Tá aí na esquerda, Janss Chegando mais, tá chegando mais Esse cara vindo aí por detrás aí, ó Meu pai não tem ideia Detei ele É a momboy Fica junto aqui, ó Os cara tá vindo pra cima da gente Quero um A1, filho A doce é muito... Ela demora a tirar a doce Mas ela dá muito dano Tem cara vindo aí na esquerda É subir aqui, ó Nada Vai? Ah, não, cara Meu amigo, mas tem cara vindo aqui Tava aparecendo um pezinho amarelo Na frente tem cara demais, mas mano Ele tá ali na esquerda Bora pegar eles ali, ó Vem aqui, Janss Vem, 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 vem Nossa, amigo, tá aqui também Tem um cara derrubado aqui Papel aqui, papel aqui Papel aqui, papel aqui Tem uma espelha aqui Level 2 Um novo Reaper já chegou Não Pegar a ajuda Não me engança Pegar a ajuda Eu gosto de jogar com a UMP e a AK-47 AK-47 é boa Aqui Você gosta de jogar com ela na? Não Eu gosto mais de jogar com a Jupyter e com a Bar Só me engança Eu estou fazendo Que cara aí? Que cara aí? Com um tiro, filho da puta Reloading Usando med kit Um Um Outro O que é? Um 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 Dentro Que cara Enquanto Um Um Aqui na minha frente é ele. O cadastro já tá aí. Tava bem aqui já. Ah, tá ali na frente mesmo. Na minha frente é ele. Vai correr, vai correr. Tô pegando a esquerda dele. Morri, morri, morri. Ah, fiado. Finaliza não, arrombado. Mata ele, mata ele, tá miado. Boa. Vem clicar em mim, vem clicar em mim. Tem cara aqui na minha frente ainda, peraí. Vem cair. Mas ajuda aí, peraí. Acho que é um bota ali, tá caindo ali. É não, é não, é um bote não, é uma mó mói, velho. Tá vindo aí na esquerda. Na esquerda ela tá. Não dá de cara com ela aí. Aqui, o cara aqui. Tá até roubando, né? Reloadando. Tem um grip aqui. Vamos ver. Tem um tiro ali, de barra. Bora ali, bora ali, janeca. Não se uniu aqui, ó. Pegou o carro, ele. Ele vai pra cima. Vai lá atrás. Ele correu. Bora, passa embora, se morre aí. Vê se a gente pega os caras lá em cima. Bora. Bora a gente passar ali no motel e pegar os... Os zupadores de colete. Olha, se liga. Aí, aí embaixo. Tu tá vendo o nome, o que tem o kit? Tá vendo aí na esquerda, aí embaixo? Tá vendo não? Não, Lerdo. Escutem. Tu tá vendo aí que tem o kit? Tem uma ruma de negócio aí embaixo, tua vida? Tô, tô. Em cima da tua vida tem um... Tem um bagulhinho, tá ligado? Qual é a tecla que tá configurada pra tu usar ele? O Z. Aperta o barra, nome? É... Aperta o Z aí, pra me ver. Mal tocar uma moela. E ela faz o quê? E eu sei. Aperta aqui. Ó, ela joga essa granada aí, ó. Pronto. Com o brasa, tá ligado? Tu usa teu poder com ele, Lerdo. Por se tu configuraria pra botar tu na tecla de cima, tá ligado? Na tecla de cima não, no bagulho de cima do mouse. É, é que... Não se agacha no do mouse, né? Não se agacha no do mouse? É. Pronto. Na tecla de cima, tu botava pra cuidar. É, mas não dá pra ti. É, a K-40 é certa boa demais. Eu tenho que chamar esse do kit. Dropa aí, pô. Dropa aqui. Tá vindo de carro, tá vindo de carro, lá. A dropa. Deixa eu abrir o drop aqui. Tá longe, macho. Já tá vindo aqui, macho. Tá vindo pro outro lado aí, tá vindo pra ele. Eu lá, eu lá. Tá um tiro, tá um tiro. Tira. Tá um tiro, macho. Né, ele que quebra o carro dele, velho. Tá um tiro, viada. Aquele cara ficou um tiro. Parou o chaneiro ali. E aí, eu vou reparar pra relar. Bora lá. Se parar pra relar aí, ele morre pro gás, né? Tá um tiro, macho. Tá um tiro, macho. Olha lá. Tá, atira, atira, Kali. Tira um tiro. Corrindo. É, eu lá. Tira um tiro, macho. É, eu tô concentrando. É, tá, tem afeito aí, né? É, tá, seu, faiquejar, sei lá. Ele tirou meu colete! Oh, você tá matando não? Eu não tô matando não, não tô com o seu nome. Ui, eu não tô matando ele não. Cara, eu já era. Tá embaixo, tem um embaixo. Tá sem colete. A gente morreu pra esses caras, velho. Eu não posso acertar que o novo Reaper chegou. O show está acabando de... E aí, aí, aí. Vai, Anya. Bora. É. Bora a última. O que? Vamos ficar cá. Cara, não vai fazer uma coxinha não, mo. Amor. Agora, cara de rua! a cara de rua cara de rua a boca cara de triújo é cara de rua vai ver a apostado vide encontro alfric binary is a fun toy a die i haven't record the data yet humans are a virus to this world a murphy is safe safe and reliable que porra que porra isso ai ui hum que desgraça isso ai ui hum ui ha ui ha que porra isso ai ui E vai morder, neguinho? E é do Japão, é? Afrodis, se tu entender, eu igual a Deus, eu dou 50 contas a tu. Desses caras aí. Eita, porra. E atéiskt ha, cara! E esta com o amigo aqui, Johneka. Ta, eu falo, você está apostado aqui que eu morri primeiro, né. Quer dizer que tu não pode me ajudar não, é? É, ainda pode ajudar? Porra, que porra essa? Tá lá em cima, um miserável. Eita, porra, eu estou morrendo aqui já. Eu quero mesmo encontrar o junto. Não, não. Não, 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 não. bricoleta azul ali. Só brincando. Opa, de capa. Tá meadinho. Eita, porra que tá meadinho aqui, ó. Corre! Eita, porra que tá meadinho? 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 Eita, porra que esse cara? Não, não. Eita, porra que ela... Eita, porra que ela meadinho? Eita, porra que ela meadinho? Eita, porra que ela meadinho? Corre. e aí 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 eu tô com 29 mil noção 164 quase 31 mil e aí e aí e aí e aí usam coisas para ver se fosse na saúde para dormir e aí só passar a ritua nem poder de Eu não vou passar o tempo, eu vou passar no tempo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente está caindo com esses jovens do universo Relandando muito lentamente Eu brincai de diamante Eu soube como é que eu estou fazendo essa vez Eu estou fazendo essa vez, irmão Tem uma espelha aqui Level 1 Tem uma peça da nega Eu vou fingir que é sua Vou jogar sério Acabou a munição, vai ser... Tô muito azarado Ui, ela morreu Que poder, pô O cara tem história pra contar Diamante no fio Eu brincai de diamante Eu brincai de diamante É interessante Ela quer pau a toda distância Pokémon Ahn Tudo que eu tenho Ahn Rapaz, eu disse que eu tô muito bom de agotinar Só Só A bosta aqui Salva o cara aí, Janeka Salva agora E se ele falar merda, eu não salvo mais não Agora ela vai morrer Não Ai, tem que morrer eu E aí saia Tô relando aqui Pra cá mano Tá um tiro aqui esse cara Derrubei Vem, vem entrando, vem entrando, vem entrando É um filha da puta boa Não A passagem Bota ai Mata ai Mata ai Pate coelendo, meu Bote da garena Aqui a puta Ahn e eu vou renascer eu vou renascer de novo que tem que dar boi é outro embora da bunda daquela vela deu eu tô só aqui em cima de mim o cara eu tô na cabeça desse cara Meu Deus, vai tomar no pulo, cara. A patina vai ser um processo, não. Ah, filha da puta. Deve ser um chavato da Thais. Eita, é mesmo aquele cara que me matou e tá roxando outro cara. Deve nas costas. Tô roxando em mim aqui. Eita, é doido. Ah, acabou a bala, velho. Cadê o cara que eu desgraçado do cara que eu salvei? Já tá na casa de caralho. Não me ajuda. Ele morreu. Ele morreu igual um doente. Eu morri igual um doente. Invaders. Um time de ataque. Um time de ataque. Obrigado.